E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar ofertas ou boticário, quais as melhores ofertas que estão acontecendo aqui no site do Boticário e na descrição, além das ofertas, vão ter cupons de desconto. Então se você quer saber o tutorial pra utilizar os cupons de desconto, tem vídeo aqui no canal que a gente fala vários cupons de desconto e tutorial do passo a passo pra você poder utilizar cupom aqui no site do Boticário. Mas se você quer saber as ofertas pra poder economizar muito, além dos cupons, vou estar falando várias ofertas aqui no vídeo e na descrição vou ter link pra outras ofertas e também pra cupom de desconto. Então se você quer economizar muito, assiste o vídeo e também confere os links na descrição. Mas vamos lá, pra não perder tempo, começar aqui pro vídeo de ofertas ou boticário. São várias ofertas que eu quero falar pra vocês. Quero começar com o folder inicial que tem várias ofertas. Tem kits com 35% de desconto nas promoções que valem TBT, então são vários kits. Kit presente, kit pra desodorante, kit de cremes, muitos kits mesmo de várias submarcas aqui da ou boticário. Tem de florata, tem de várias marcas mesmo, pra poder estar aproveitando aqui com 35% de desconto. E lembrando de um truque, você pode ordenar por aqui onde está a relevância e colocar em maiores descontos. Então vai estar carregando os maiores descontos na página pra vocês poderem aproveitar aqui no site do Boticário. Voltando aqui pra página inicial, a outra oferta que eu quero mostrar pra vocês é 20% de desconto. Nessa linha aqui, se você clicar, vai estar carregando os vários produtos com muita promoção. Tem redutor de rugas, tem serum, tem creme preenchedor de rugas, pra você poder aproveitar todos com muito desconto no site do Boticário. Links pra todas as ofertas na descrição do vídeo. Aqui também tem os clássicos que estão de volta, então quais os produtos que voltaram pras coleções. Nativa Spa com 20% de desconto, então todos os produtos da linha Nativa Spa com 20% de desconto. Tem os cremes, as aloções, tudo com muito desconto e os kits completos também. Se você comprar um kit completo com 8 itens, por exemplo, está sendo com 20% de desconto. Então com 100 reais de desconto aqui, esses produtos, se você estiver comprando pelos links da descrição do vídeo. Tem também aqui 20% de desconto nos produtos Onimen, então tem desodorante, perfume, tudo com 20% de desconto. 20% aqui também nos produtos Viva, edições limitadas com 20% de desconto. Então pode estar vendo aqui de 109 reais, sendo por 87 reais, comprando pelos links da descrição do vídeo. Tem também 40% de desconto em produtos infantis, então perfumes e produtos infantis com 40% de desconto. Tem a linha do Star Wars, colônias jovens e divertidas e vários, outros de 8 a 6 anos, de 7 a 12 anos. E para várias idades aqui, com até 40% de desconto. Então se você quer aproveitar essas promoções, links na descrição do vídeo. Usando aqui na página inicial, quero descer para falar de outras ofertas que estão rolando aqui, que você já pode acompanhar pela página inicial, com por exemplo, ofertas de 20% de desconto e de 30% de desconto na primeira compra. Vai estar aí na descrição do vídeo o link para vocês poderem aproveitar esses cupons de desconto. Tem também só no aplicativo ofertas exclusivas para vocês economizarem, link para baixar o aplicativo também na descrição do vídeo. Ou você pode baixar pela loja de aplicativos do celular. Tem compra online e retire na loja, se você leva 10% de desconto. Nas compras acima de 130 reais, se você escolher retirar na loja, você leva 10% de desconto nos seus produtos. Tem também o descontão para aproveitar com 50% de desconto em produtos que estão próximos ao vencimento. Então, por exemplo aqui, esses produtos que vão vencer em setembro, eles já estão na promoção para vocês poderem comprar com 40% de desconto. Os produtos saem por quase pela metade do preço, só porque eles estão um pouco próximos da data de vencimento. E para aproveitar é muito simples, o link para esses produtos vai estar na descrição do vídeo para você poder acompanhar. Lembre-se de você estar ordenando aqui por maiores descontos, para estar carregando sempre os maiores descontos da página e vocês poderem aproveitar cada vez mais. Então, está aqui já essa dica e link para essas promoções na descrição do vídeo. Voltando aqui também tem leve 3 e pague 2, então são vários kits. Você compra 2 produtos, paga por 2 e leva 3. Então, você paga apenas por 2 desses produtos e leva o kit completo na sua casa. Além desses kits pré-prontos, você pode estar escolhendo aqui por unidade. Então, quais desses você quer aproveitar da promoção de leve 3 e pague 2. E se você quer acompanhar todas essas promoções, como eu disse, link na descrição do vídeo. E fora essas ofertas aqui da página inicial, tem vários outros que eu quero mostrar para vocês. Como, por exemplo, aqui na página de lançamentos do Boticário. Vai estar aí na descrição do vídeo, a página de lançamentos, você vai acompanhar os maiores lançamentos do site. Para estar acompanhando até alguns lançamentos na promoção. Então, eles separam aqui quais os novos produtos que estão na promoção. Para vocês poderem estar aproveitando aqui no site do Boticário. Então, se você quer aproveitar todos os lançamentos na promoção, tem essa página aqui que vai estar na descrição. Para vocês acompanharem tudo. Tem outras páginas de ofertas para mostrar para vocês. Mas antes de continuar, é claro que vocês se inscreverem no canal. Ativarem o seu like nesse vídeo. Para quem não sabe de alguma fala com pontos conto, promoção, forma de ganhar e de economizar dinheiro. Se você gosta de comprar na internet e quer aprender um pouco mais sobre isso, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Também comenta aí de quais lojas do aplicativo, se vocês querem vídeos de ofertas ou cupons com. Corre muito para aproveitar e vamos continuar aqui nas ofertas do site da O Boticário. E a próxima página que eu quero mostrar é a página dos mais vendidos do site. Os mais vendidos, estarem acompanhando quais que estão saindo mais, quais estão na promoção. E são os queridos das pessoas que talvez o seu produto está aqui. E você acaba achando ele nessa lista e na promoção. Se você está em dúvida de qual perfume comprar ou qual produto comprar, você pode vir aqui acompanhar os mais vendidos. Como por exemplo esse Florá, um dos mais vendidos está sendo com 30% de desconto. Então de R$124,00, sendo por R$86,90 aqui no site da O Boticário. Tem outras fotos do produto. E o legal do site da O Boticário é que você pode estar acompanhando quais os cupons que estão elegíveis para este produto. Também tem como você está vendo mais sobre ele. Então ingredientes que compõem o produto, como usar, pirâmide olfativa, ocasião. E ver as avaliações do produto, prevenção, produto querido pelas pessoas e se vale a pena você comprar. Então é muito legal você estar acompanhando essa página dos mais vendidos. Principalmente se você quer indicação de perfumes ou se você quer quais estão na promoção com a melhor qualidade. Vamos continuar então aqui para uma dica que é o blog da O Boticário. Então dentro do próprio site tem o blog onde você pode estar acompanhando as promoções e os tutoriais para utilizar cada um dos produtos. Se você quer comprar o produto mas não sabe como usar. Ou você quer escolher um produto e quer alguma dica de qual produto melhor para você. Tem o blog da O Boticário com várias dicas para vocês poderem aproveitar. Então se você quer ter dicas e aproveitar de blogs e acompanhar as promoções aqui. Tem também como você está acompanhando o blog da O Boticário. Continuando aqui, quero falar sobre a Beautiful Week que ainda está rolando aqui no site da O Boticário. É uma promoção antiga mas que ainda segue firme aqui com as maiores ofertas. São 50% de desconto em muitos produtos. Então se você quer acompanhar as melhores ofertas do site que às vezes estão escondidas e vocês não conseguem acessar. Tem a Beautiful Week acontecendo ainda aqui no site. São as promoções para aproveitar muito e link na descrição do vídeo. Sempre rola essas promoções e as pessoas não veem e acabam perdendo elas. Não se esquece do nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupons de conto promoção e toda a gente atualiza vários cupons de conto e ofertas. Se você aproveitar em vários sites da internet. Não corre muito para aproveitar nosso grupo do Telegram que vai estar na descrição do vídeo. Se você não tem problema, entra na lista de transmissão do WhatsApp que também vai estar aí na descrição do vídeo. Tem também a página de promoções. Mas ela aqui eu já falei para vocês como funciona. Então só avisando que o link para ela também vai estar na descrição do vídeo. E dentro dessa promoção está rolando os cupons para você ganhar brindes de produtos de graça. Então brinde para perfume masculino ou brinde para perfume feminino. E como que funciona? Você vai escolher um dos perfumes para estar aproveitando a promoção. Vou voltar para esse florata que eu já mostrei para vocês para ir um pouco mais rápido. E como eu disse, aqui aparece qual cupom que está elegível para a minha compra. O link para ativar os produtos elegíveis para este cupom vai estar na descrição do vídeo. E para utilizar o cupom é muito fácil, clica aqui em comprar. E nessa página onde você pode estar conferindo o seu frete, é onde você coloca o cupom desconto. Que para este produto, para ganhar brindes exclusivos, é o cupom DESCUBRA. Então cupom DESCUBRA para ganhar brindes para perfumes femininos. Clica aqui em aplicar para estar recebendo o seu brinde. E como você pode ver, eu receberia um brinde demonstrador do florata aqui junto com o meu perfume. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre promoções, lembre-se de acessar a descrição do vídeo e de comentar também. E como você pode ver, eu espero que vocês tenham gostado.